Os bastidores, a alegria e a emoção no jogo das lendas, fala Vitor. Ó, chegamos aqui, lendas do galo, primeiro jogo oficial aqui na arena. Rapaz, passou agora, como é que deu o coração ali, hein? Rapaz, é muita alegria, muito orgulho, né? É muito especial, assim, ele que me fez atleticano, me levou a primeira vez no estágio, no Mineirão Antigo, no Independência Antigo, e aí eu poder comprar o ingresso e dar pra ele de presente, assim, trazer ele. Seu filho foi falando e seu olho foi enchendo d'água, quem passa na sua cabeça? Faça tudo que eu já vivi com o Atlético, pedindo o Mineirão, ter muitas alegrias, mas ter muita tristeza. Tomar uma copada de tudo quanto há, que não é cerveja. É seu pai aqui? Meu pai, o sonho dele era conhecer essa casa nova aí, infelizmente ele faleceu na Covid, não teve essa oportunidade de estar aqui, e eu trago ele em todos os jogos pra manter a tradição dele, que me ensinou a torcer pro galo, me ensinou a torcer pra esse clube maravilhoso. Bem, é um sentimento indiscretível, passa várias coisas na cabeça da gente, todas as conquistas recentes e as futuras que chegarão. Satisfação aí ver os ídolos das antigas, né? E o nosso atual, né, que passaram pouco tempo atrás aí, ganhou muita coisa também. Olha só, gente, estamos pertinho aqui já do gramado. Vamos falar, vamos sentar aqui com a galera na arquibancada que quiser, vem cá. Ah, tá sendo maravilhoso, principalmente porque meu pai foi o primeiro que me levou em campo, e eu fiz questão de, nesse primeiro jogo, poder trazer ele aqui também pra gente curtir esse momento junto. Vamos lá, o paizão tá feliz, como é que tá o coração? Demais da conta. Doido pra entrar no campo, né, mas não pode. O coração tá diferente com a filhona agora, que ela acabou de falar que foi por você que ela virou atleticano. E me deu esse presente aqui hoje. Amo eu. Emoção que ficou ainda maior quando o Dadá Maravilha entrou em campo e deu um pontapé inicial do jogo. O rei também ficou felizão da vida. Eu fiquei muito alegre porque eu falei, pô, vou revertir uma situação de vaia pra nós. Então, Deus, muito obrigado por tudo, mas obrigado mesmo. O jogo foi dividido em três partes, três duelos de 20 minutos. E o time vingador, que teve Mancini, Tardelli, Josué, venceu todos. 2x1, 3x2 e 4x1. O último gol foi marcado nada mais, nada menos do que por Reinaldo. É emoção, alegria de ver a dimensão do nosso glorioso galo. Aqui vai ser mais uma casa minha. Hoje eu vou estar aqui torcendo, apoiando o time também, junto com a homenagem de torcedores. Foi legal, foi legal. Muitas lendas, vários nomes que participaram em determinados momentos da história do clube. Justíssima homenagem, principalmente, pro Diego Tardelli, ali no momento com a família dele, a Linda, todo mundo. E sobre os momentos, os pontos que a gente precisa melhorar, eu tenho recebido várias e várias mensagens. Ontem foram centenas de mensagens, algumas com pontos, como a venda de alimentos, venda de bebidas, trânsito, acesso ao metrô. Tudo isso eu tenho repassado pro pessoal da Arena MRV e com certeza nós teremos melhorias com o tempo. Obrigado.